Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo super legal de slime que eu sei que vocês amam aqui no canal Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma Crunchy Slime Na verdade, verdadeira, ela vai ser uma Crunchy Slime meio glitter, entendeu? Tipo, glitter slime e Crunchy Slime porque eu vou colocar glitter também Então, vamos lá começar esse vídeo pra vocês aprenderem como fazer uma Crunchy Slime que é muito boa Faz muitos barulhinhos Bom, essa slime ela é muito, muito, muito boa Então hoje eu tô aqui pra ensinar vocês como fazer ela, é bem facinho Bora começar Bom, gente, aqui eu coloquei cola Presta atenção, pra você fazer uma slime não tem medida, entendeu? Você vai colocar o quanto você quer que você faça, entendeu? Tipo, eu não vou fazer uma slime muito grande, então eu não coloquei tanta cola Mas, por exemplo, você pode fazer uma slime igualzinho que eu tô fazendo com, sei lá, 2kg de cola Mas daí, obviamente, você vai ter que, tipo, duplicar a quantidade de coisas que eu tô colocando aqui agora Pra Crunchy Slime, gente, olha aqui, ó Vou fazer uma Baze, que é uma slime normal E nas minhas Baze, eu acho que dá uma consistência muito boa Colocar na cola branca, cola transparente Um pouquinho, tipo, nesses tubinhos assim, pequenininhos Então eu vou colocar um tubinho, mas não precisa, tá? Não é necessário Essa tá soltando o pó Foi, pronto, misturei as duas E aí agora, eu vou colocar hidratante Hidratante, gente, meu hidratante tá acabando Tipo, esse hidratante, ele tava inteiro E eu usei pra fazer todas as minhas lives Também é no olho, sabe? Se você quiser que ela fique mais gostosinha, assim, sabe, mais consistente Você coloca um pouquinho mais Eu gosto dela bem consistente, bem molendinha Então eu coloquei bastantinho Aí agora, eu vou colocar um pouco de sabão líquido Sabão aqui da Sophie Que tem um pouco de glitter Só um pouquinho, tá? De sabão líquido Que dá uma consistência boa Aí depois do sabão líquido A gente vai colocar a espuma de barbear Também é por sua conta, tá? Você coloca o quanto você achar que é necessário Deixa eu mexer aqui E agora eu vou colocar um glitter Por sua conta, tá? Se você não quiser colocar glitter, não coloque Eu coloquei um glitter verde E aí agora eu vou colocar corante amarelo Tá? E eu vou colocar o meu corante amarelo Lurando Olha que lindo que ficou Tô mexendo bem no slime E vou colocar mais um pouco de glitter verde Tá bem em Brasil essa slime, gente Só faltava um glitter azul Que gostoso Falta assim até agora Eu tô colocando borax agora Você também pode usar água bricada Bicarbonato de sódio Tudo isso também dá ponta na slime, tá, gente? Então você não precisa ter necessariamente borax, tá? Eu uso borax porque eu achei aqui em Curitiba Numa loja Aí eu comprei E ele funciona muito bem mesmo Mas eu não manusei na minha mão Porque borax, tipo, é um produto químico, sabe? Lembrando que o borax você coloca Uma colherzinha de café de borax Pra uma xícara de água E se você não tiver borax Sabe a água bricada que tem na farmácia? E vai adicionando aos poucos Até a sua slime pegar o ponto Ela já tá pegando com seis, gente Ai, dói muito o braço Vai bastante borax, seis e lula, gente Tá conseguindo pontos, gente Tô muito animada Produção, quer me ajudar aqui? Produção me é a teclosa Dói, né? É, não é fácil Gente, pra quem não lembra, a Virgina apareceu lá no vídeo Da slime gigante Olha isso Duas vezes, né? Sim, vai devagar, peraí Um, dois, três e... Em cima Caraca, olha isso Vai, bota aí mais borax, produção Bota bastante Gente, ela tá desgraçando Ai, Gil, Gil O slime é bem tranquilebre Fazer não suja nada Só que não, né? Ai, meu Deus Depois eu tiro de fora do pote Primeiro Deu? Isso Deu daqui do pote Tá liberada? Tá, tá liberada Muito obrigada Produção de nada Está na minha mão agora, ó Mas ela ainda não pegou consistência Então, olha que tá tudo grudado ainda, né? Aí eu tô colocando no bórax Que ainda não tá totalmente durinha Dando ponto, ela já quase que deu Falta só dar mais uma enderecidinha Ó, gente Tá dando ponto Ai, que delícia A minha slime já ficou pronta, ó Aqui, olha que delícia Ó, sem as bolinhas Ela já tá fazendo bastante barulhinho Então, aí, quando ela tiver nesse ponto Essas bolinhas que eu tô usando São micro bolinhas Bolinhas bem pequititinhas Mas você também pode usar A bolinha de sabor normal Que é a mais comum Tanto faz É tudo slime crush Quantidade é você que escolhe Você pode fazer uma slime muito crunch Uma slime pouco crunch Ou só duas bolinhas Você que sabe O importante é você também estar com uma roupa Que você possa sujar, né? Porque, já viu? E eu vou colocar mais bolinhas Agora eu vou colocar mais bolinhas Também que são um pouquinho maiores que aquelas E elas são coloridinhas Gente, olha que lindo que ficou Eu vi que ainda ficou meio mole, sabe? Eu não tô conseguindo pegar na mão, ó Ela gruda Então, eu vou colocar mais bola Gente, terminei a slime crunch E ela ficou muito boa Muito gostosa, ó Faz muito barulhinho Esse é o resultado da minha crunch slime Olha isso, que lindo Vários tipos de bolinha Ó Ó, 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 ó Muito bom de mexer Faz barulhinho Faz chico Faz tudo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, dá um like Se inscreve no meu canal Ativa o sininho E você segue minhas redes sociais Que vão estar na descrição do vídeo E escreve aí se vocês querem mais vídeos de slime Se você gostou dessa slime Se você já fez em casa Se você vai tentar fazer nesse final de semana Porque, olha, vale a pena, hein? Muito top Nossa, eu vou ficar mexendo a tarde inteira, vocês sabem Então foi isso, gente Um beijão Até a próxima Até a próxima Tchau